Fala galera! Enquanto eu estiver gravando aqui o efeito que eu vou fazer do LoL, vou falar um pouco sobre esse jogo. Primeiro eu criei uma composição nova, escolhi o Lee Sin, acho que é assim que fala o nome dele, né? E o cenário lá do jogo pra compor a imagem, né? O LoL é aquele jogo capaz até de funcionar em uma calculadora, então é uma galera pesada jogando, ainda mais aqui no Brasil. Aqui, quando o cara compra um computador bom, não é só pra jogar. É um investimento tão pesado que ninguém quer ganhar até uma grana com o jogo. A gente vai botar o Lee Sin e o cenário em 3D, jogar um Blur, a gente vai aplicar uma luzinha aqui, ó. Vou botar uma luz da cor do ambiente, assim, mais esverdeada, né? Vou jogar um Point que fica mais bonitinho. Aumentar a intensidade. Como vai sair uma luz da mão dele, vou jogar um pouco mais desse lado de cá. E o sol tá lá atrás também. Aí agora vocês vão criar um sólido. E nesse sólido, a gente vai fazer aqui meio que uma máscara. Segurou o Shift. Porque o Lee Sin, quando ele solta o poder dele, pelo que eu tava vendo, sai meio que uns anéis, assim, em volta do braço dele. Então a gente vai pegar, vai jogar o efeito lá do Saber. Vou botar um Patronus aqui, ó. Ficou em Customize Core. Se solta um 3Dzinho nele, tira do normal e bota a DD. Já temos a primeira argola aqui, ó. Aí a molecada ainda xinga os pais hoje, né, cara? Mãe, pai, esse computador lixo, não deixa eu jogar o LOL no gráfico máximo. Moleque, queria ver tu jogar essa porra na minha época, rapaz. Que a placa de vídeo era de 32 e a internet de 300kb. E ainda tinha que revezar com irmão e primo. Vamos lá, vamos continuar essa porra. Vamos fazer a energia canalizando aqui no braço dele primeiro. Aperta S, aí vai lá pra escala. Joga pro início. Fez ele fechando. Aí a gente animou, viu? Ativeu o reloginho. Devagar, bagarã, mas a gente vai ter que diminuir isso aqui. Vamos suavizar um pouco isso aqui, ó. Só que tá feio pra diacho. O bagulho tá na frente da mão e canaliza no braço. Então não tem sentido, né, velho? O que a gente faz? Pega, duplica-se miserável, joga ele pra cima. Não ficou legal, né? Então o que a gente faz? Uma máscara. Temos a máscara. Oh, maravilha. Vamos dar uma suavizada, né, velho? Pega lá, vai em máscara. Feather. Feather, né? Meu turno me corrigiu esses dias. Falar essa porra errada lá no TikTok. Tá melhorzinho, mas ainda sinto que tem alguma coisa. Não muito maneira aqui, velho. Ah, já entendi. Ficou muito feather. Vou botar quatro só mesmo. Bem melhor. Joga pra lá, moleque. Olha lá. Temos o primeiro anel. Depois que ele cresce, vamos fazer ele crescendo bem pouquinho, tipo, sei lá, cento e pouco. E sumindo, né? Ele vai crescer até aqui e vai sumir. A gente aperta T e joga opacidade lá pra baixo. Você anima com o reloginho e tal. Vamos ver como é que ficou. Agora vamos pra parte principal. Que é o poder saindo da mão desse miserável. Fez outro sólido. O poder dele é uma parada meio esquisita, assim. Pelo que eu vi, galera, esse Lee Sin é um personagem que joga na jungle, né? Não sei muito sobre o LoL. Eu já joguei... Eu já joguei bastante até o Dota, né? Mas o LoL eu não conheço muito ainda. Mas eu vi que eles estão meio que refazendo os personagens, deixando eles mais sombrios e tal. Eu acho que isso tá ficando bem maneiro no jogo, né? Efeito. A gente faz a mesma coisa. Patronos no poder. Legal. Customize layer. Layer mask. Não sei se vocês estão ligados, mas tem namoro que o LoL é requisito. Enquanto em outros é segredo. Vamos lá. ADD. Bem ridículo. Então a gente vai fazer mais um sólido. O efeito vai ser... O obstacle of layers. O bagulho dá tanto medo que você prefere falar que traiu do que falar que tava jogando LoL, maluco. Eu tenho uma técnica que eu uso quando vou jogar qualquer jogo, né? Pra quem saiu da escola, essa técnica funciona... Porra, certeira, maluco. Abra uma página de concurso público e o jogo. Aí deixa os dois lá, né? Quando escuta a porta abrindo, alt-tab cara de pensativo. A parada funciona tanto, velho, que neguinho sai na pontinha do pé e fecha a porta no silencioso. Maravilha de técnica, velho. Mas vamos lá. Vamos voltar pra cá. Tá, a gente deixou a luz lá no... Botei a cor azul, né? Mais parecida com aquela ali. Aí a gente joga o ADD. Tacou dentro da parada. Joga um brightness maneirinho ali, né? Tem que diminuir o dele, obviamente, porque tá forte, vai garar, né? Acho que ele já ficou... Ah! Beleza. Brabo pra caralho, né? Vamos botar tudo em 3D, né? Nunca coloque blur nesses efeitos que sempre dá problema na renderização. Bem. A gente vai puxar. Puxar pro debaixo aqui, ó. Pega esse botão, puxa pro debaixo. Tá. Quando ele abriu, a gente vai fazer o seguinte. Intensidade. Joga um pouco antes. Zero. A gente vai ter que tacar em tudo. Glow. Core. Joga tudo pro zero no início. É demorado, galera. É demorado. Ó, vou desabilitar só pra vocês verem. Melhor. Esse raiozinho em volta, a gente vai pegar. Vai lá em Mask. Mask. Até aqui. Maskpet. Vamos animar essa parada ali, ó. Vamos selecionar aqui. Chegou bem pertinho aqui, ó. Vai ter que botar uma posição nessa porra, né? Quando o poder sai. Apertou o W. Girou. Sobe com ele. Puxa pra trás. Aperta o P. Anima. Vamos botar pra ele começar mais pra lá. Aí vocês vão largar ele lá na frente, ó. Aí vocês vão fazer o seguinte. Agora vocês ativam a luz de novo, né? Essa luz, obviamente, a gente vai ter que desconectar ali com a parada. Noni. Vamos posicionar ela. Tá, gente? Demorou pra nascer. Aí o que a gente faz? Vamos mexer no ponto, na posição dela. Posição central, a gente joga virada pra ele, que é o rastro de luz. Animou a posição dela, a gente vai fazer acompanhando agora. Vou jogar mais pra cá. A gente vai fazer ele aumentando um pouquinho aqui. 277. Foi embora. Zero. Aí volta a iluminação normal. Esse jogo é um dos jogos mais jogados do mundo, cara. Então é até interessante mesmo ensinar algumas coisas dele. Só que tem uma coisa, cara. Tá vendo que aqui ele fica meio invisível? Ele some. Lançar um layer aqui novo. Light. Ambiente. branco. Branco. Vamos diminuir aí pra 30. Uma azul. Mais dali, ó. Quando essa parada sai daqui, a gente vai jogar mais uma luzinha agora. Point. Não vamos jogar uma luz tão... Tão forte. Aqui é o ponto mais forte, mais ou menos. Então a gente vai lá, anima a intensidade. Aqui ela não existe ainda. Tá fraco ali também. A gente vai, clica ali, aperta zero, enter. A gente bota zero de novo. Botão direito. Pré-composição. Pré-composição foi. Radial blur. Zoom. Ponto do radial na mão dele. Momento mais brabo, né? Então a gente vai botar 22. Animou o blur. Aqui a gente bota zero. Deu efeito. Zero de novo. Uma parada que a galera se engana muito em relação aos jogos. É que o pessoal fala que não te acrescenta em nada. Eu já acho o contrário. Jogando um jogo de estratégia, por exemplo. Igual o Imperial Earth. Eu percebi que melhorou muito a minha capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, cara? E neles eu precisei me forçar muito a agir na pressão. E não desistir quando tudo parecia estar dando errado. Ainda mais quando tinha aqueles tipos de jogadores profetas, mano. Não, vai por aí não, viado. Vai por aí não que vai ser o fim, mano. Caralho, acabou. Não tem como vencer. Antiga que é melhor. Não tem como, mano. Não tem como. O fim é certo, mano. Perdemos já. Nós perdemos, viado. Caralho, o Severino Underline bolado. Avança na lane, filha da puta. Aí, ninguém me ajudou. Perdemos, mano. Nós perdemos. Porra de jogo escroto. Não jogo mais essa porra. Acabou. Nunca mais jogo. Já sei que tu vai querer parar também. Chega, moleque. Então é isso, galera. Poderzinho tá aí. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele likezinho aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Computador maravilhoso. Coisa de brasileiro sofrendo. Computador esquentando pra caralho. Os ventiladores aqui do lado esperando pra girar, não atrapalhar meu som. Quente igual fogo do inferno. Vamos dar play pra acabar com esse vídeo, galera. Bum. Travou. É, não é só o jogo que dá lag aqui no Brasil, cara. Trabalhar dá lag. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri